Eu por você, eu adorando porque ele se fez maldito por você A vida disse que ele se entregou A vida disse que perto da hora, porque ele entregou o seu espírito Eita! Perto da hora, não é? Ele suspirou pela última vez e está consumado O contorno de Deus que tira o pecado O contorno de Deus que tira o pecado Vim para provar-te, vim para provar-te Vim para provar-te, vim para provar-te Vim para provar-te, 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 vim para provar-te Amém. 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 Amém.